Pode fazer isso. Se a quantidade de filhão viena se faça o seu serviço. Você está bem? Eu não sinto que estou preparada. Bobagem, você a leoa linda e forte. Como você acha que ele irá ser? Rafiki disse que será ela. Você não se importa em ter uma menina? Claro que não. É claro que eu preferia um menino. Mas até uma menina que contenha meu sangue é melhor e mais forte que qualquer filhote macho de outra espécie. Acho que ela terá a minha cor e os meus olhos vermelhos. Nós não temos olhos vermelhos. Mas a minha mãe tem. Ai! O que foi? A filhote! Ela está vindo!